Saudações geográficas, tudo bem com vocês aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, hein? Todo mundo aí? Bom, chegamos na correção aqui da semana 2, correção e explicação da semana 2, tá? Lembrando que são 6 semanas, não esqueçam, tá? Você não pegou a correção da semana anterior aí, corre lá e pega a semana 1, beleza? Dá um sem mais delongas aí e bora aqui pra correção, ó. O tema, América Andina, tá? América Andina. Sabe o que é a América Andina? Nós vamos aprender agora. Bom, toda a América Andina se localiza na América do Sul. Fazem parte aqui da América Andina, esse que é o mapa da América do Sul, né, aqui, ó. Toda essa parte aqui, ó, da Venezuela até o Chile, né? Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Chile, né? Aqui, ó. Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela, tá? Pra vocês saberem localizar aí. A Cordilha dos Andes é um marco físico, natural, nessa porção da América Latina. A gente vai ver o que é que é onde tá certinho a Cordilha dos Andes aí. Formada, pelo enquanto, aí, em substituição das placas tectônicas de Nasca e a placa da América do Sul, tá? As suas montanhas podem chegar a mais de 6 mil metros de altitude, o que torna o ar bem rarefeito de frio no seu topo, né? A tradição indígena, a região, é fortemente marcada pelo antigo Império Inca. O Império Inca, de logo nessa região, é muito associada às montanhas da Cordilheira. As ruínas de Machu Picchu, no Peru, né? São um importante ponto turístico no Peru, que mostra a qualidade técnica das cidades incas pré-colombianas. Atualmente, as principais populações indígenas, os Andes, são os Queixuas e os Aymara, além de outras minoritárias, minorias. Então, temos todas essas comunidades ainda indígenas, né? Os indígenas andes são muito articulados na preservação de suas tradições, mesmo entre aqueles que hoje moram nos grandes cidades urbanos, como Santiago Lima, Botai e Quito. Então, eles são muito articulados ali e preservam aqui as suas tradições, né? O Impala é a bandeira que apresenta a resistência cultural andina em relação à europeização derivada da colonização espanhola, né? Então, essa bandeira representou o quê? Essa resistência dessa colonização espanhola, que, na verdade, foi um massacre geral, um massacre de todo mundo lá, que, na verdade, dizimou a população inteira lá, né? Por exemplo, os incas lá, e bastante, como teve dentro de outros lugares também, né? Então, felizmente, foi a colonização europeia, né? Essa planta espanhola aí, nessa região, aí, foi bastante, degradou bastante, né? Em termos de população. Aí, eles criaram esse movimento, né? O Impala aí, que é essa bandeira, representa esse movimento aí. América Andina aí, né? Que chama, né? Olha, a Cordilha dos Andes. Tá. A Cordilha dos Andes é uma grande cadeia multeólica que se localiza na América do Sul. É considerada a maior do mundo em cumprimento, com aproximadamente 8 mil quilômetros de extensão. Ou seja, 8 mil quilômetros. É uma largura que valia de 200 a 700 quilômetros. Possui uma altitude média de 4 mil metros, cujo ponto mais alto é o Monte Aconcagua, que apresenta cerca de 7 mil metros de altitude. Localizar só. Tá localizar na parte, na costa oeste da América do Sul, atravessando países como Chile, Argentina, Peru, Bolívia, Equador, Colômbia e Venezuela. Como que ela se formou, gente? Ela se formou, que, ó... É... Presta atenção aqui. É o choque das placas. A placa sul-americana é a placa dinástica. É uma aqui. Faz, ó... Esse movimento aqui, ó... Subducção, né? Na placa aqui, que fez com que... Suerreguesse a outra placa. Então, esse movimento aqui, ó... As duas se chocam, né? Uma só ergue, uma... Esse movimento de entrar pra dentro aqui, a subducção, né? E... Faz esse movimento de suerregimento aqui. Que faz com que... Apareça lá, né? Que... De... Que se formam, né? De formações dessa cadeia montanhosa aí, que é o Zandes. Tá? Tá falando. A cordilheira dos Zandes foi formada em um período terciário, cerca de 65 milhões de anos atrás, né? Através do... Tempo geológico aí. Através do contato das placas tectônicas sul-americanas e a placa de Nazca. Boiala pelo oceano passivo. Lembre-se que o nome cordilheira refere-se a um conjunto de montanhas, né? Então, cordilheira que é um conjunto de montanhas. Clima. O clima predominante na cordilheira dos Zandes é o clima frio de montanha. Poderia ser outro, né? Por causa da altitude também. Aí fala sobre a fauna e a flora também, né? Que devido ao clima lá, a altitude e tal, a vegetação mais rasteira, né? Os animais artistais, a ilhama, a ilhama, alpaca, panaco, vicunha e diversos tipos de aves, né? A grande parte das aves é coberta de vegetação rasteira, a grande parte dos Andes é coberta de vegetação rasteira, sobretudo chamado Ixu, uma espécie de capim que servem de alimento para diversos animais, né? De tal modo, os animais que habitam a região servem para o transporte de pessoas e mercadorias, e ainda para o uso da lã na confecção de vestimentas e acessórios, que é o caso da ilhama, né? Atividades. Então, vamos lá. Mark, né? O famoso VOF aí, para a Sob América Andina. Então, os países andinos estão inteiramente na América do Sul. Correto, né? Verdade. Todos são o que? Na América do Sul. Vai lá, na Venezuela, né? Vindo Venezuela, Bolívia, Equador, Peru e o Chile. Os Andes são a cadeia de montanhas formadas por um encontro de placas tectônicas, exatamente. Um encontro da placa de Narsha com a placa sul-americana. O espanhol é o único idioma falado pelos países andinos. A língua oficial é o espanhol, gente. Mas, nos países andinos, tem lá, né? Vários idiomas, né? Vários dialetos, né? Principalmente indígenas, que são ditos lá. Então, está errado, é isso aí. Isso é falso. O IPALA, que é a bandeira, né? A bandeira que existe dentro do movimento negro andino. Não. O movimento negro não. O movimento dos índios lá, né? Resistência lá do povo andino lá. Então, está errado isso aí também. Os países andinos possuem várias cidades e um estudo muito elevado. Exatamente, né? São várias cidades que têm o quê? Um estudo muito elevado. Tanto é que, quando vai jogar, por exemplo, a Bolívia, já era muita polêmica, né? Os jogos da Bolívia lá na Seleção Bolívia, que elas leiam lá para a La Paz, né? Que está tantos, 3 mil metros de atitude lá. Então, isso é o que faz o quê? Porque a pessoa que está acostumada, não está acostumada, né? Certo desconforto para ela. Até mesmo a respiração, a dificuldade da respiração, então, prejudica bastante. Vai ter lá que é o mal da montanha, né? Que eles chamam lá que a pessoa pega com tonturas, né? É... Bontos, um monte de coisa lá, dor de cabeça, né? E isso é o quê? Acaba que atrapalhando, né? Mas os outros times vão jogar lá. Então, tá certo essa aí. Alguns países andinos são vizinhos do Brasil. Exatamente, né? Podemos citar. É, desses que eu falei, tira só o Equador e o Chile. O resto tudo faz fronteira com o Brasil, né? Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru, né? Só o Equador e o Chile que não. Os... Os Quechua e os Aymara são exemplos dos povos dias dos Andes. Exatamente. Inclusive, eles é que falam, né? Outros dialetos deles aí, né? Eu falei que eles vão falar da Quechua e do Emaara. Então, tá certo essa aí. O narcotráfico é um problema da política andina, principalmente da Colômbia. Também, né? Felizmente, né? A gente vive no Brasil também, no narcotráfico. Então, tá certo essa aí também. Ok? Explique geologicamente como se deu o processo de formação da Colômbia dos Andes. Então, eu expliquei e vou explicar de novo. A placa dinástica e a placa sul-americana. As duas encontram o quê? Estão nesse movimento aqui, ó. Tá? Movimento convergente, né? Estão convergindo uma com a outra. Aí, ó, corre o choque das placas. E uma placa vai o quê? Movimento de subjecção, tá? E outra vai ser reguimento. Faz... Um vai entrar lá dentro aqui e outra vai ser reguido. Então, aconteceu com isso. 65 milhões de anos atrás, né? E tá ser reguindo até hoje, né? Então, esse movimento de subjecção aqui acontece pelo choque das placas. Devido ao choque das duas placas. A placa dinástica e a placa sul-americana. Ok? Fiz até um videozinho sobre isso aí depois. Se quiser. No canal, eu vou deixar na descrição pra vocês aí também. Ok? Explicando mais com detalhes, né? Três. A América do Sul. A América do Sul pode ser regionalizada a partir de critérios diversos. Atualmente, a regionalização mais conhecida é a que utiliza as paisagens naturais. Na qual destaque-se a América Andina. Os países que acompanham essa região são... Muito fácil, né? Correção. A resposta correta aqui, ó. Começa aqui, né? Venezuela. Que esse aqui é o governo? Colômbia. Equador. Peru. Né? Bolívia e Chile. Então, qual pode ser aqui, ó. Primeiro lá é Venezuela, né? Qual que é a Venezuela aqui? Venezuela é quatro. Então, só pode ser... Ó. Tem que ter o quatro também, né? Ó. Aqui não tem o quatro. Aqui não tem o quatro. Aqui não tem o quatro. Mas tem o dois. Um dois não é. Né? Então, quatro. Letra B aqui, ó. Quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Ok? Venezuela. Colômbia. Peru. Equador. Chile. Bolívia. Ok? Bem fácil isso aí, né? Então, chegando no final aqui da correção, da explicação, né? Se é que vocês têm gostado, não esquece. Não. Se gostou, já deixa o like aí. Também se inscreva no canal se for inscrito. E ativa o sininho para receber todas as correções posteriores. Um abraço a todo mundo aí. Nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau.